e fala galera bem-vindos ao canal Caio Vinícius hoje rapidamente vou mostrar aqui o que eu levo no meu carro tá isso aqui tá sempre dentro da mala tá então compressorzinho para poder encher pneu fazer a calibragem estopa para diversos fins isso aqui não é para o carro material de adestramento eu nunca sei quando é que algum amigo vai pedir para algumas dicas sobre treinamento de cães o que mais aqui ó nessa sacola cinta de tração tá rebocar logo aqui derrubar tudo que fica mais fácil fala filhote isso aqui eu peguei para experimentar um boldril mas eu nunca usei então deixa ele quieto aqui para fazer uma chupeta caso a bateria descarregue da cinta grande borrachas para diversos fins isso aqui é para fazer a tirolesa do meu treinamento com arco e entre outras coisas também não é do carro fala filhote depois já já chaves diversas aqui a minha caixa de ferramenta cordinha isso aqui tinha algumas ideias com eles eu tá aqui guardado munição para baladeira tá dependendo da situação a gente usa a menorzinha maior né eu sempre trago sempre deixo dentro do carro a armadilha de pesca com a vara retrata tá opa e aqui mais um cabo para chupeta porque eu na verdade é para ficar no carro da minha esposa esse facão de 12 polegadas eu passei a usar é um corneta que é o meu exatamente é o que o meu filho leva para dentro do mato e eu passei a usar por que uma certa vez uma o pneu do carro furou no meio na beira da estrada não tinha acostamento e eu parei no lugar onde tinha uns espinhos que ficaram enchendo o saco nas minhas costas me furaram todo e atrapalhou muito a troca do pneu aí eu passei a andar com esse facão para justamente resolver esse tipo de problema elástico de prender outra coisa arame para diversos fins saco ziplog isso aqui eu não sei exatamente o que é não mas deixa aquela pá dobrável né nunca sabe quando o carro vai atolar a gente vai precisar usar para serviços pequenos ela se garante legal pilha porque tem uma lanterna de cabeça que eu deixo aqui mas não está tá luz de emergência luz química corda luva reparo para pneu nunca foi usado mas isso é para caso fure o pneu em um local muito ermo muito complicado e eu preciso eu mesmo resolver o problema isso aqui eu comprei para ser para ajeitar o arco composto tá não foi exatamente para isso aqui não não aquelas capas de chuva de motoqueiro calça e jaqueta isca de fogo está sempre sendo usada e uma capa longa uma capa grande tá amarela veio para ver que eu gosto disso aqui né pode alguns mosquetões dois esses mosquetões aqui são muito bons tá tem sido grande esses dois menores e é como é presilho de nylon ou os ganagato aqui eu não sei o que é acho que é aqui aqui bolas de gude peteca enfim isso aqui também a intenção é a baladeira tá um estilingue jogo de chave que não para o carro não tem muita serventia mas para outras coisas tem como eu tô sempre com o carro para onde eu vou tá sempre sendo usado papelão que dá para usar como isca de fogo ou qualquer outra utilidade beleza vídeo bem rápido mostrando aí o que eu uso no kit do carro ainda tem outras coisas dentro eu falei que tava faltando esse vídeo então bem rapidamente o que eu levo tá agora vou mostrar o que eu levo lá dentro tá do perto do motorista quer dizer perto de mim né aí são os itens de defesa bastão retrátil esse aqui eu já tenho muitos anos ele é muito bom graças a deus nunca precisei usar isso aqui eu também levo é aquele para verificar calibragem do pneu e sprayzinho de defesa muito bom tá esse aqui ele é show de bola eu tenho também essa lanterna que já tá comigo há muitos anos mostro aqui pra vocês ó super econômica uma boa luz e é muito muito muitos anos mesmo tá comigo pelo menos os seis anos canivete comprado no mercado livre comprei porque eu achei bonito e depois que eu cheguei eu vi que ele realmente é um canivete que vale a pena canivete muito bom tem uma boa pega tem a abertura assistida trava a liner lock e o que eu gosto do clipe é que o clipe dele é bem alto então na hora que você bota no bolso ele esconde bem tá fora o desenho que é um escorpião cadê deixa eu ver aqui o escorpião desse lado aqui fica melhor aí ó então só pegar aqui tá armado eu gosto dele gostei dele esse canivete suíço que eu ganhei de uma tia minha que em uma viagem à França provavelmente made em China mas eu já tenho ele há muitos anos então ele tem um valor sentimental pra mim tá isso aqui é porque fica aqui mesmo é um picafum duro que só mas bem pequenininho gostosinho legalzinho e mais um isqueiro então essas são as coisas que eu levo dentro do carro de carregador de celular sempre tá aqui comigo né então para evitar complicações o celular nunca faltar e hoje em dia né todo mundo tá usando bolsa da esposa beleza galera essas coisas menores eu deixo dentro do carro tá quando eu vou passar pela polícia rodoviária federal fica aqui e aí é transporte não é porte quando eu estou dirigindo trânsito normal dentro da capital o canivete e o spray ficam aqui beleza a bolsa fica aqui na porta e o canivete com spray fica aqui assim tá como o bastão retrátil fica aqui bem aqui ó sempre ao alcance da mão aqui não serve só pra encher o pneu da bicicleta não hein pneu do carro tá sempre no ponto conselho tenha um dentro do carro de vocês pois bem galera isso é o que eu levo dentro do carro às vezes tem mais coisas vezes tem menos a minha mochila que tem outros itens toda vez que eu preciso viajar eu coloco dentro do carro tá bom espero que tenham gostado ou tem uma uma ideia de alguma coisa que vocês de repente não tenho carregado da falta muita coisa realmente para ser um kit completo e se você gostou curte compartilha tranquilo se quiser ver mais coisas desse tipo é só se inscrever no canal valeu até a próxima E aí E aí E aí